Boa noite Neste verão decidi fazer algo de diferente Estou aqui em Veneza, Itália Tomando meus bons drinks Tchim, tchim E fiz essa jantinha pra minha luz de vela Pra mim mesma, porque meu noivo tá em Milão, é negócio Então pra não jantar sozinha Esse jantar simplesinho que eu preparei Estou aqui convidando vocês pra participar desse momento sublime Eu fiz aqui um molho de iogurte Deixa eu acender a luz porque deve estar escuro, né? Ó, um minutinho Agora acho que tá melhor É... tipo tava falando mesmo? Ah, tá do molho de iogurte O molho de iogurte que eu mesma preparei Um ovinho poché Ou seja, dieta, né? Aliás, pra quem gosta É... o que eu ia falar mesmo? Ah, tá, a receita O molho de iogurte facílimo de fazer Iogurte natural Um pouquinho de limão Um pouquinho de sal, orébio Quando eu coloquei aqui um pimentãozinho Só pra dar um sabor E tá maravilhoso Agora vamos provar, né? Deve estar muito gostoso Minha mãe deve estar comendo assim Porque em casa ela não faz isso Vamos provar Hum... 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 Vamos chamar os cachorros Hum... Chama o cachorro Hum... Meu Deus Tá muito mais Hum... Olha Ai... Hum... Gente... Tá bom demais Tá uma delícia E aqui uma saladinha Verde e amarela Com as cores do Brasil É... Um tomatinho Que veio direto da horta Orgânica Da minha querida sogra E... É... Essa rússia Eu vou pronunciar em português Pra ficar mais fácil pra vocês O Brasil pronunciar É a salsicha alemã Que é uma delícia Eu não tô com muita cerimônia Porque vocês estão de casa Hum... Uma delícia O ovinho ponché Hum... Tá bom demais E é a salsicha que eu tenho Aqui da sacada No meu apartamento Em Veneza Aliás, deixa eu mostrar pra vocês Tá uma lua linda No céu Pena que não dá pra ver O estacionamento Mas é tudo chique, gente E pra vocês da língua felina Não é a casa da minha patroa Não, viu? É a minha casa O meu apartamento Em Veneza Então, como eu tava dizendo Meu marido tá lá Em Milão On Business On Business On Business Olha a gramática Corretíssima E eu tô aqui sozinha Nesse apartamento Tava com fome Já são Que horas são? 10h30 no Brasil Aliás, 10h30 aqui na Itália 5h30 no Brasil E é isso Meus queridos Olha, agora eu vou deixar vocês à vontade Porque eu preciso terminar de comer essa comida maravilhosa que eu preparei Ai, desculpa, gente É que a fome é muito grande E como eu não podia deixar de falar Ainda teve boatos no Brasil Que eu estava na pior Porra Se isso é estar na pior Por que que é estar bem, né? Ah Uma outra coisinha Pra todos aqueles no Brasil Que não gostam de mim Que me odeiam Que me perseguem Só tem uma coisa a dizer Lamento Um beijo pra vocês Essa é uma brincadeira Pra descontrair Porque eu moro num país Um paizinho de casino De gente estressada Chamada Itália Então É um momento de diversão De lazer Poder compartilhar com vocês Um pouquinho mais da minha rotina Aqui na Itália Que é um país maravilhoso Um beijo pra vocês Meus amigos Todos E em breve estaremos aí Eu, né? Estarei aí E quem sabe um dia Quando eu ficar muito rica Eu freto um avião E trago todos vocês pra cá A passeio Tchau 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 Ui, a câmera caiu Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau